Tô vendo tudo, mas não falo nada A sua infelicidade tem hora marcada Cê tá queimando largada, comemorando antecipada Deixando o amor certo pra viver a vida errada Eu não falo nada Quando você vê que tem outra boca e outro corpo na minha cama Ah, você não reclama Quando você souber que na minha mente você nem virou lembrança Ah, cê não reclama Meu coração ama, mas também desama Ah, ah, ah Meu coração ama, mas também desama Ah, ah, ah Cê tá queimando largada, comemorando antecipada Deixando o amor certo pra viver a vida errada E eu não falo nada Quando você vê que tem outra boca e outro corpo na minha cama Você não reclama Quando você souber que na minha mente você nem virou lembrança Você não reclama Meu coração ama, mas também desama Ah, ah, ah É o gavião É o gavião Meu coração ama, mas também desama É o gavião É o gavião Ouvindo tudo, mas não falo nada A razão É o gavião Ouvindo tudo, mas também desama Mas também desama